Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui na Riachuelo, vou provar alguns lookinhos, esse é um provador assim meio flash, sabe? Tô aqui na Riachuelo com a loja fechada, fui convidada pra participar de um evento da Riachuelo com a Downy Então vou aproveitar pra provar alguns lookinhos, vou mostrar um pouquinho do evento pra vocês, acho que vocês vão adorar Aqui na loja do shopping Morumbi, gente, tá rolando esse espaço instagramável da Downy até o final de abril Então se você for de São Paulo, tiver um tempinho, vale a pena dar uma passadinha na loja O provador, gente, tá com cheirinho de Downy, vocês tem noção? Aquele cheirinho de roupa limpinha, roupa gostosa que dá vontade de abraçar? A loja toda tá assim, gente, então acho que vale a pena vocês virem aqui, dar uma olhadinha, tirar foto dos espaços Que tá super legal e eu vou mostrando aqui um pouquinho pra vocês E a loja tá desse jeitinho aqui, gente, agora pensa você entrar no provador, ver o provador desse jeito e ainda sentir o cheirinho de Downy Nossa, tá uma delícia, gente E aí você pode tirar fotos ali, né, são espaços interativos, instagramáveis, você pode ir ali, tirar sua fotinho e postar Também tinha um café da manhã maravilhoso nesse dia do evento, gente, olha só quanta coisa maravilhosa Mas agora vamos lá pro provador E gente, claro que eu não ia perder a oportunidade de mostrar pra vocês o lookinho de achuelo, né E eu já tô aqui com esse primeiro, que confesso pra vocês, ainda nem experimentei os outros Mas esse aqui já é um dos meus favoritos, o jeans é uma aposta que tá sempre em alta E agora pra 2023 é uma super tendência o look total jeans Tanto que vocês podem reparar aí, gente, muita loja, muita marca investindo em total jeans Inclusive nos acessórios, já vi bota jeans, já vi bolsa jeans, então tem muita coisa mesmo, tá Eu coloquei aqui essa jaqueta, tá, ela tem essa amarração, ela é cheia de bolsos e detalhes Achei super bonita, bem estilosa E a calça, gente, é uma calça com jeans assim, mais clássico Ela tem esse detalhe aqui, ó, desses vincos, tá Na verdade, só aqui na parte da frente Uma barra mais grossa Eu coloquei com botinha, mas ficaria também super bom Com, por exemplo, um tênis, né, ficaria legal Uma sandália, é aquela coisa, o jeans ele não te prende, né E eu combinei com essa bolsa aqui Maravilhosa também, da coleção nova da Riachuelo Ela tem essas taxinhas, tem essa parte aqui de cima com esse, tipo, um trançado, né Bem cheio de detalhes, gostei bastante Tô usando a jaqueta no tamanho P, tá E aí se você quiser também usar, gente, abertinha, dá pra usar tranquilamente Eu quis pegar mesmo esse estilo, assim, total jeans E vestiu super bem, gente, jaqueta no tamanho P e a calça no tamanho 38 Ah, gente, outro ponto também importante, né Quando você vai compor um look total jeans Você não precisa, né, comprar todas as peças novas Por exemplo, você já tem uma calça jeans que vá combinar com essa jaqueta A jaqueta realmente é bem diferente, assim, sabe Ela traz uma informação de estilo Mas você já tem jeans em casa, então, assim Investe na jaqueta e aí usa a calça jeans que você já tem em casa, sabe Então, o total jeans é muito legal, assim, porque ele é muito democrático, sabe Você vai usando o que você tem e fazendo várias combinações Gente, também super gostei dessas blusas de tule aqui que a Riachuelo lançou Vou até pegar outra aqui pra mostrar pra vocês rapidinho, ó Tem esse outro tom aqui também de oncinha, sabe Gostei dos dois Não sei dizer qual eu gostei mais E aí eu peguei a mesma calça jeans E coloquei, ó, com a blusinha de tule de oncinha A mesma bota, a mesma bolsa E olha como ficou lindo, gente Eu adorei Ela tem uma golinha, assim, mais altinha Tá vendo? O tecido é super leve Eu tô usando ela no tamanho M, gente Ficou ideal pra mim Eu achei a P, assim, muito estreitinha, sabe Então eu gosto de uma coisa que me deixe mais à vontade Então fui na M E esse é o lookinho com a blusa de tule E vou colocar agora a outra pra vocês verem Ó, gente, coloquei agora a marrom Nossa, dá uma diferença, né, gente Você vê que aqui a marrom, impressionantemente, parece que fica um pouco mais transparente E aparece um pouco mais, assim, os detalhes aqui do Animal Print, né Gostei muito também, gente O legal é que esse marrom combina com tudo, né Acho que dá também uma sobriedade ao look Acho que fica super interessante E aí imagina esse look aqui, assim, gente No dia frio Colocaria uma jaquetinha de couro por cima Acho que ficaria super interessante, né E é exatamente o mesmo modelo, tá, gente Também tô usando o M Ligou ali um pouquinho mais alta E no braço acho que ficou super bonita, assim, essa transparência, né Nossa, gente, eu amei essa blusa, viu Achei um ótimo investimento Gente, olha esse look maravilhoso rosa Ai, gente, eu amei Confesso que no cabide, quando eu olhei, assim, as peças Eu achava que ia ficar bom, mas não tão bom E eu tô apaixonada nele, gente Queria sair da loja agora com esse look A alfaiataria da Renner, essa coleção, gente Tá muito maravilhosa, sério Os coletes Tem o outro azul também Que eu experimentei no último provador Que tá divino Esse rosa aqui também tá incrível, gente E ele é todo, ó, forrado O shortinho Eu tô usando o tamanho 40, gente Eu tive que apertar muito, sabe Mas ele também vestiu super bem Você vê aqui que tá até sobrando O ideal pra mim seria o 38, tá A camisa de dentro é tamanho M E ela é uma caneladinha, ó Basiquinha, ela é mais fininha Tem uma golinha também E é muito parecida com o modelo das blusas de tule Que eu experimentei Só muda o tecido E o tênis pra fechar aí num look super despojado E eu amei, gente Estou me sentindo tão chique ao mesmo tempo colorida, sabe Adorei Gente, vocês não têm ideia Eu estou apaixonada por esse vestido Sério Ele é a perfeição, gente Juro pra vocês Olha esse lese dele Que coisa mais linda Essa barra também, né Que tem um desenho diferente de lese É muito rico esse detalhe Com essa manguinha aqui, gente Que dá um pouquinho de transparência Dá um toque especial E eu amei Principalmente que ele é de manga longa E é um vestido longo, gente Achei ele chique, sabe Eu tô aqui de tênizinho Dá super pra usar, sim Mas se eu quisesse colocar uma sandália, por exemplo E ia a um casamento com ele Uma festa Super daria, gente De boa E aqui no busto Ele é lastex Na parte de trás Também tem o acabamento com lastex Aí combinei, gente Com essa bolsa aqui Off white Que tá linda também Com essa corrente prata E esse desenho aqui Em matelacê também Super bonito E achei o tamanho dela bom também, sabe Tipo, dá pra botar celular, carteira Sem ficar aquela coisa assim Tudo apertado, sabe E ele tá lindíssimo, gente Tem forro Deixa eu mostrar aqui o forro pra vocês Que vai mais ou menos até a altura Do babado Até a altura da barra Tá vendo E aí não fica nada transparente Gente, gente Ele é muito perfeito E, gente Esse foi o nosso provador hoje Na Riachuelo Ainda rolou, gente Show Pocket show Da Nayara Azevedo Pensa na loucura Que ficou aquela loja Do Shopping Morumbi, viu Mas foi muito legal Foi um prazer Tá com a Riachuelo E com a Downy Nesse job E foi incrível, gente Acho que deu pra vocês Acompanharem um pouquinho, né E é isso A gente se vê no próximo vídeo, tá, gente Vou deixar link de tudo Na descrição E um beijo pra vocês Até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau